Crime lá em Santa Rita, até parece replay, né? Até parece notícia repetida, mas não é. Os crimes voltaram a acontecer lá em Santa Rita todo santo dia. Ontem nós mostramos aqui o assassinato de um jovem lá. E hoje nós vamos mostrar que um outro jovem foi assassinado lá na cidade durante a madrugada. E Everton Correia conta essa história pra gente também. O homem de 24 anos estava indo trabalhar quando foi surpreendido pelos disparos. A polícia militar não quis gravar entrevista, mas informou que, segundo testemunhas, dois homens passaram atirando por volta das 5 horas da manhã nesta rua, no Alto das Populares. Estavam em um carro prata. A vítima foi identificada como Jackson de Lima Coelho. A família esteve no local. Ele dizia alguma coisa, estava sofrendo ameaça, alguma coisa do tipo? Nenhum, não dizia nenhum. Ficava na dele calado. Ele nunca chegou a gente pra dizer não, se tem alguma ameaça, se tem alguém perseguindo ele, não. Segundo a mãe, ele já havia sido detido por porte ilegal de arma. O homem que fazia fretes na feira da cidade foi morto com tiros na cabeça e na coxa. E aqui em João Pessoa também teve um assassinato com características... E aí E aí E aí E aí Obrigado.